Quando estou em silêncio, ainda recordo Quando encontro com alguém pra desabafar E distrair os meus pensamentos Até em meus sonhos, eu consigo ver lá Tem coisas que a gente deixa pra trás Mas um dia acabar sofrendo Desce, divulga Quero chorar, eu vou imitar Me esconder até de meus amigos Pra tirar você de vez do meu coração Mas nada se compara a ti Nada é comparado a ti Descobro para o meu amor E deixo só de respirar Mas nada se compara a ti Nada é comparado a ti Se um dia encontrar a arma Não será ninguém igual a ti Enquanto o Ceará levanta a mão e bate na bombinha Inevitável Não é por acaso Quando acordo Sentindo os tensos E o calor de cada momento Eu fico sozinho Eu fico sozinho Prefiro dar tempo E se você passar Tudo fica E volta logo o amor da gente Eu me deixo Eu me deixo chorar Eu me deixo chorar Eu depois sigo amar Vou parar de lamentar meus sentimentos Meus amigos que não querem que eu sou Solta mais, lá Mas nada se compara a ti Nada é comparado a ti São flores para o meu amor Me deixo só de respirar Me deixo só de respirar Mas nada se compara a ti Nada é comparado a ti Se um dia eu voltar a arma Eu será ninguém igual a ti Mas nada se compara a ti Nada é comparado a ti São flores para o meu amor Me deixo só de respirar Mas nada se compara a ti Nada é comparado a ti Se um dia eu voltar a arma Não será ninguém igual a ti Inevitável Inevitável Então, Alves Valeu, Manu E assim, ó Estou sozinho Sem você do meu lado Sei que não é destino Sem beijar seus lábios É um desatino Solta e cante comigo, assim, ó Levante os dois bracinhos E sacode assim comigo, todo mundo Desce, divulga A soma de três corações Outros são enganados Um não sabe o que os outros Pensam vivendo a fingir Às vezes me pergunto por quê Quando você volta incensada Eu vou cair mais uma vez Fecho os olhos, fecho sua boca Eu vou cair em seus olhos, venço pra mim Oração, senhora! Senhor, senhora! Dividindo Sobretanto Amigos, me aconselho que eu procure um outro amor e siga em frente E sempre tenho que esperar Tô ciente Não permito o outro tá cantante Quem for cearense canta bem alto pra mim assim, ó Que só te fez chorar Vocal afinado, assim, ó Levante as mãos e bate nesse compasso, assim, ó Jay, cante comigo, assim, ó Todo mundo Johnny Play gravando ao vivo Agora fecha os olhos e cante bonito pra gente ouvir, vai Eu vou cair em seus pratos, penso pra não ouvir Coração partido, lábios divididos de amor Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faz ter você só pra mim Meu amor, não quero mais compartilhar seus lábios O amor, o amor E eu não quero mais compartilhar seus lábios Dividir seus beijos Eu não quero mais compartilhar seus lábios Eu não quero mais compartilhar seus lábios Eu não quero mais compartilhar seus lábios Mais uma boa, né? Eu não quero mais compartilhar seus lábios 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 Assim eu sei desejo de vez Faz como na primeira vez Afinal, você é minha vida, baby É minha fonte de prazer Meu anjo azul, meu todo bem-a-vê Só quero ser feliz, amor Seu amor, eu quero te ter outra vez Te amar todo dia, assim, todo mês Só assim esse desejo de vez Faz como na primeira vez Eu quero te ter outra vez Te amar todo dia, assim, todo mês Só assim esse desejo de vez Faz como na primeira vez Quem tá feliz, todo grito Obrigado pela presença maravilhosa de cada um de vocês É bom demais estar aqui Tem mais uma pra tocar o seu coração Do nosso CD, volume 8 Com meu amigo Nick Brian Vem pra cá, Nick Deixa comigo, Amida Tocando o seu coração Sem vergonha Vamos cantar? Foi assim que de repente Estávamos ali sentados Frente a frente E não faltava nem Quem tá feliz não gritou Desce, divulga Você tem tudo um pouco Por qualquer coisa a gente ria Como dos poucos E eu que já não vi a hora Lindo! De te ver em meus braços Quero ouvir vocês Te amo Diz Ou não E faz tempo eu te buscado Já te imaginava Lindas assim Eu te amo E nem quero tentar entender O desejo que eu sinto É mais do que palavras Te amo Sejam todos bem-vindos Ao coração mais romântico do Brasil Moleca De repente eu vejo o silêncio E nos amamos loucamente De novo a novo A noite foi só magia Será que você vai me esquecer? Será que também vai sentir A mesma vontade? Eu morro se não volto a te ver A te ver De novo em meus braços E poder te dizer Te amo Desde o primeiro dia Que eu te vi E faz tempo eu te buscado Já te imaginava Maravilhosas assim Eu te amo E nem quero tentar entender O desejo que eu sinto É mais do que palavras Te amo Para as mulheres solteiras Um beijo na ponta da língua Te amo Te amo Desde o primeiro dia Que eu te vi E faz tempo eu te buscado E já te imaginava Charmosas assim Eu te amo E nem quero tentar entender O desejo que eu sinto É mais do que palavras Te amo Te amo Te amo Te amo Obrigado pelo carinho Chegando mais sucessos Direto pro seu coração Moleque Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Manu Valeu Niki Moleque Sem vergonha Sem vergonha Desce Divulga Vem me torturar Só com abraços Fui te procurar Com outras intenções Com outras intenções Eu sei que você Só me quer como um amigo Eu sei que vou Me arriscar Por esse amor Eu vou voar Em alto Minhas fantasias De amor Vou me declarar Te aquecer no fim Vou me declarar Derramar meu pranto Vou me declarar Teu cheiro me atrai Te amo demais Diego Rios Hoje eu vou roubar A rosa mais linda E te procurar Com outras intenções Quero que você Abre o coração Diz sim ou não Vou arriscar E apostar Tudo nesse amor Eu vou voar Te aquecer no fim Vou me declarar Derramar meu pranto Vou me declarar Teu cheiro me atrai Te amo demais Te amo demais Te amo demais Se me ama não sei Ou me precipitei Só sei que sou sincero Você da minha mente Não sei Te amo demais Eu te amo demais Eu vou voar Criar fantasias Criar fantasias de amor Vou me declarar Vou me declarar Te aquecer no fim Vou me declarar Vou me declarar Vou me declarar Teu cheiro me atrai Te aquecer no fim Vou me declarar Vou me declarar Terramar meu pranto Vou me declarar Teu cheiro me atrai Teu cheiro me atrai Teu cheiro me atrai Teu cheiro me atrai Para sempre Te amarei Do fundo do meu coração Lindo! Vamos, gente! Feliz! Valeu, mamãe, Diego! Moleca, se me enganar Duvido que você me deixe E não só me arrependida Me pedindo pra voltar Mas é preciso que você me queixe Pra que eu possa me tornar seu peixe Com regalias no seu mar Você é preciso que você me queixe Pra que eu possa me tornar seu peixe Com regalias no seu mar Diga assim, ó! Você ficou diferente Não deu pra entender E vender Arrumbou uma mocha Prescrição E aceito tua aposta Pra uma nova paixão Que um novo amor seja bem-vindo 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 Para sempre seja bem-vindo Que um novo amor seja bem-vindo Que um novo amor seja bem-vindo Mas sempre sinto que você me deixe Pra que eu possa me tornar seu peixe Com regalias no seu mar Mas sempre sinto que você me deixe Pra que eu possa me tornar seu peixe Com regalias no seu mar Você ficou diferente, não deu pra entender Pra dar e vender A um novo amor E aceito a aposta Nesse momento só as mulheres soltem as vozes e cante comigo assim Eu tô no meu E aí, senhorenses Que não seja cena de novela, uma ficção Para sempre seja outra metade do seu coração Que não seja cena de novela, uma ficção Que não seja cena de novela, uma ficção Que não seja cena de novela, uma ficção Desce, divulga Sinto saudades Procuro e não encontro você Você já é tarde Chega e não encontro você Chega e não encontro você Você não vai me atender Mas outra noite Ficou acordado Sinto falta de você do meu lado Mas não deixo de te amar Uh, 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 uh Amor amado antigo sempre haverá Declaração que a flor está de agrada Pensados com poemas e o coração Pintados sobre a capa de limpa E muito amor A cada dia eu me dá muito amor Se me pisca e toma de amor Eu só amo você A cada dia eu me dá muito amor Se me pisca e toma de amor Eu só amo você Amigo Leonardo, obrigado pelo apoio aqui no camarim, meu irmão Cabra macho Amor amado antigo sempre haverá Declaração com a flor está de agrada Pensados com poemas e o coração Pintados sobre a capa de limpa Na primavera eu te amo No verão te quero tanto Na torno de ferro te desespero Eu só amo você Tu é meu Deus E muito amor A cada dia eu me dá muito amor Se me pisca e toma de amor Eu só amo você E muito amor A cada dia eu me dá muito amor Se me pisca e toma de amor Eu só amo você Não, 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 não Se me pisca e toma de amor E isso aqui pra tocar no fundo do seu coração Cearense é apaixonado demais, né? Quem não é do Ceará que levante a mão pra mim Quem não é do Ceará? Quem não é? Quem não é? Agora quem é Cearense levante os dois bracinhos pra mim Coisa bonita, não é? Todo mundo apaixonado Coração palpitando E essa é a verdadeira declaração Desce, divulga Estou sentindo um tempo aqui no meu peito É saudade, diz o meu coração Pensamentos voam pra encontrar você E os meus olhos choram a dor de te querer manter Sei que a distância é machucar demais E essa angústia é mais que de mim Também não sai Nosso amor é maior E você sabe Eu te amo, meu amor E nunca vou te deixar Abraço pra galera de Bela Cruz É lindo É lindo Você me amar E de me lembrar E de me lembrar É lindo Você me amar Não vou mais chorar Nem me lamentar Sei que a distância me ajuda demais E essa angústia é mais que de mim Também não sai E essa angústia é mais que de mim Mas o amor é maior E você sabe Eu te amo, meu amor E nunca vou te deixar É lindo É lindo Você me amar E de me lembrar E de me lembrar É lindo Você me amar Não vou mais chorar Nem me lamentar Estou sentindo perdoa que no meu peito É saudades disso no meu coração Eu vou ver se eu perder você O meu coração não vai sobreviver É lindo você me amar E de mim me lembrar E de mim me lembrar É lindo você me amar Não vou mais chorar Nem me lamentar É lindo você me amar E de mim me lembrar E de mim me lembrar É lindo você me amar Não vou mais chorar Nem me lembrar Essa galera arrebenta Todo mundo em cima do carro aí Todo mundo pulando Vamos lá Coisa linda Abração da galera de Sobral De Jogos Abração pessoal de Acaraú Muleca Sem Vergonha A Caceteira do Brasil Tune play Tune play Wesley play Gravando Muleca Sem Vergonha MR Gravações Muleca Sem Vergonha Estou aqui sozinho Plena madrugada Sem você Sem você E passando o frio Até a luz Se escondeu Meu beijo já é hora de parar Com a brincadeira Vem te dizer Que não fico mesmo 24 horas Sem você Desce Divulga És meu alimento Minha fonte de amor Sem você a vida Cê não tem Nenhum valor Vamos ver a hora Em que você partiu Dizendo Não vou dar Eu falei Não me parco Nem faz uma Meu senhora Solta a voz comigo 24 horas Sem você Não dá pra viver 24 horas Sem você 24 horas Sem você Não dá pra viver É ruim Nem tempo Sem ti Estou aqui sozinho Plena madrugada Sem você Sem você E passando o frio Até a luz Se escondeu Beijo já é hora de parar Com a brincadeira E te dizer Que não fico mesmo 24 horas Sem você És meu alimento Minha fonte de amor Se você é a vida Cê não tem Nenhum valor Pois vem a hora Que você partiu Dizendo Não vou dar Eu falei Não me parco Nem faz uma Hora Já quero te amar 24 horas Sem você Não dá pra viver 24 horas Sem você 24 horas Sem você Não dá pra viver É ruim Muito tempo Sem te ver 24 horas Sem você Não dá pra viver 24 horas Sem Junior Play Gravando tudo 24 horas Sem você Não dá pra viver É ruim Muito tempo Sem te ver Estou aqui sozinho Plena madrugada Sem você Sem você Sem você Então Olha ali Volume 5 É esse aqui O relógio está passando Matando O homem mais apaixonado Bom demais Me diz Me diz aonde É o seu esconderijo E qual foi o motivo Pra desabar É o Ceará que eu conheço Desce, divulga Aos prontos Aos prontos Nem parece que foi ontem Que eu te conheci Com a palavra Foi bastante pra sonhar Que fez feito bom Pra desabar Mesmo estar no estouro Dentro de mim Tente acordar Foi bom Valeu Mas sei que não dá O dia amanheceu Sinto muito mais Não posso responder Ao teu amor Esse papo não tem nada a ver Não seja dor Me deixe em paz Adeus Bye Bye Eu vejo o tempo correr E fico sem saber Se ainda você vai ficar comigo E o que é que eu posso fazer Não quero mais você Foi passar tempo Antes e nada mais Eu vou em outra Procurei entender Não diz mais nada Não me faça mais Não me faça mais Não me faça mais Se ainda você vai morrendo aos poucos Aos prontos Nem parece que foi ontem Que te conheci Uma balança foi bastante Chegou a sonhar Deu beijos Feito bomba no pé Feito estrago Estou Dentro de mim Tente acordar Foi bom Valeu Mas sei que não dá O dia amanheceu Sinto muito mais Não posso responder Ao teu amor Esse papo não tem nada a ver Não seja dor Não seja dor Me deixe em paz Adeus Bye-bye Bye-bye Eu vejo o tempo correr Me fico sem saber Se ainda você vai ficar comigo E o que é que eu posso fazer E o que é que eu posso fazer Não quero mais você Foi passar tempo Um lance e nada mais Eu vou enrogar Procure entender Não diz mais nada Não diz mais nada Não me faça mais sofrer Correr Fico sem saber Se ainda você vai ficar comigo E o que é que eu posso fazer Não quero mais você Não quero mais você Foi passar tempo Um lance e nada mais Um relógio está passando Alô, Michel! Alô, Everton! Sol de marco! Beijo, Diego! Pra você! Cheiro grande! Então... Tchau!